Amém, 1 Samuel 15, 1 a 3 e 9 a 12, diz assim Então disse Samuel a Saúl, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Jael Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos Eu me recordei do que fez Amalek a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito Vai, pois, agora e fere Amalek e destrói totalmente tudo o que tiver Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito Desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até aos jumentos Verso 9 Saúl e o povo perdoaram a Gague e ao melhor das ovelhas e das vacas E as da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente Então, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo Arrependo-me de haver posto a Saúl como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras Então, Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor Amém Você pode sentar em nome de Jesus Querido, existem convicções que estão equivocadas Às vezes as pessoas estão muito certas das suas ideias, das suas ideologias, das suas filosofias Mas o que nos faz realmente certo é a palavra do Senhor Mesmo quando tudo é contrário Se a palavra do Senhor nos aponta um caminho, acabou O que era errado, passa a ser o certo Porque Deus o falou Agora, quando nós temos algumas convicções E estas convicções não estão de acordo com a vontade, com a palavra, com a retidão da palavra de Deus Nós corremos um risco muito sério De termos convicções equivocadas E nós vamos ver alguns exemplos aqui de pessoas que tinham as suas convicções Mas estavam equivocadas E estas convicções erradas Embora de difícil percepção, é bem verdade isso Mas contudo Trouxe males Trouxe dores Trouxe uma série de situações Que se a pessoa tivesse realmente conhecido a vontade de Deus Ela não teria embarcado naquela situação E aqui nós vemos Saúl 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 ele Recebeu uma palavra do Senhor Contudo, o que ele faz? Ele age de maneira contrária a esta palavra Mas quando Samuel chega até ele Ele está convicto da ação dele Da atitude dele E Samuel diz assim Olha Executou a palavra do Senhor Executei Eu fiz tudo conforme o Senhor falou Aí Samuel diz assim Ué Como é que eu estou ouvindo um balido aqui nos meus ouvidos? Um som de ovelha? E esse mugido de vacas? Que que é isso aí? Se você executou a palavra do Senhor Eu não deveria estar ouvindo isso? Quem é aquele homem ali? Era o rei dos inimigos Que ele deveria ter destruído Então Saúl estava Plenamente convicto De que seria aprovado na ação dele Contrariando a palavra do Senhor Quando Deus fala É para nós Cegamente Atendermos Obedecermos Você acha que Abraão Não foi chamado de louco, não? Quando subiu naquele monte O que será que Sara Pensou de Abraão? Não, não é possível Esse teu Deus Tu está doido Com esse negócio de estou ouvindo Deus Isso não Não é possível Uma coisa dessa A convicção de Sara A convicção de Sara Estava equivocada A de Abraão Que parecia uma loucura Era certa Como é que nós podemos saber O certo e o errado Entra no teu quarto Fecha a tua porta Fala com teu Deus Leva isso a sério Você vai ver em todas as Os quatro evangelhos Uma retórica de Jesus Querendo ensinar o povo A ter comunhão com Deus Querendo ensinar o povo A orar Aí depois os apóstolos Vêm dizendo Olha Pode muito em seus efeitos A oração de um justo Cheguemos com confiança Ao trono da graça Para acharmos Graça em tempo oportuno E os apóstolos todos Começam a dar um ensino Sobre a oração Para que a pessoa alcance O centro da vontade de Deus Então Saúl Começa a se desviar Desde aqui E aí depois ele vai fazer O que? Vai perseguir Davi E ele estava Prenamente convicto De que tinha que perseguir Davi E matar Davi Por quê? Porque ele deixou Que o orgulho Suplantasse a sua vida Por orgulho Só porque as mulheres Cantaram um cântico lá Davi Matou os seus Dez milhares E Saúl Os seus milhares Aquilo ali fez Que um orgulho Uma vaidade Uma ira Dominasse Saúl E ele ficou convicto E equivocado Começou a perseguir Davi Para o matar E desperdiçou A maioria do seu reinado Perseguindo Davi Organizou um exército Equipou um exército Viajava de uma cidade A outra Para perseguir Davi Empreendia viagens De vários dias Para perseguir Davi Teve alguns sacerdotes Que ajudaram Davi Numa determinada cidade Saúl entrou lá E matou Cerca de noventa Sacerdotes do Senhor Porque ajudaram Davi Olha como O homem estava Tão convicto Das suas ações Que estava Cometendo As piores Transgressões Um rei No antigo testamento Um rei Entrou no santuário Para oferecer Incenso Diante do altar Do Senhor Convicto Ele achava Que ele poderia E os sacerdotes Não Você não pode fazer isso Esse ofício Esse ofício não é teu E o homem não Mas eu posso sim Porque eu sou o rei E na mesma hora Que aconteceu com ele Ficou leproso A lepra Lhe saiu estampada Na testa O juízo de Deus Se manifestou De imediato Mas ele estava Convicto De que podia Fazer aquilo Antes de você Fazer alguma coisa Consulte Ao Senhor Quem consulta Ao Senhor Nunca erra Quem consulta A Deus Nunca erra Meu irmão Por mais que você Esteja convicto Cheio de razão Consulte Ao Senhor Em 2 Samuel Capítulo 6 Tem um episódio Que Davi Foi buscar Numa determinada Cidade A arca Do Senhor Que numa determinada Guerra Se havia perdido Havia sido levada Pelos inimigos Aí quando Davi Retorna A Israel Ele se alegrou O Espírito De Deus Se apossou De Davi De uma maneira Pelaquele feito E Davi Começou a dançar No meio De Israel Começou a virar Cambalhota Começou a rolar No chão De tamanho Gozo E prazer E alegria Espiritual Que envolveu A sua vida Davi Foi e arrancou As suas vestes Reais E começou Virar Cambalhota Aí Mikau Olha da janela Cheia de razão Convictamente Certa Olhou Para Davi O desprezou Virou as costas Quando Davi Chegou ao alcance Da voz Dela É assim? Que se Porta O rei De Israel Se despindo Diante Das servas Aí Davi Só deu uma palavra Assim Olha Dessas servas De que tu falaste Delas Delas Eu serei honrado Significa Delas Eu receberei Filhos Porque era esse O contexto Da nação De Israel O que aconteceu Com Mikau Ficou Ficou estéril E a escritura Diz Nunca Teve Filhos Até o dia De sua morte Não teve Filhos Mas ela Tinha Total Convicção Não Isso aí Não é uma Atitude De um Rei Será que Não era Uma atitude De um Rei Davi Tinha um Reinado Messiânico Ele era Profeta Sacerdote Rei O reinado Dele Tipificava O próprio Reinado De Cristo Que ainda Viria a se Manifestar Quando ele Tirou as suas Vestes Reais E dançou No meio Do povo Significava Que Jesus Cristo Despir-se Ia da sua Glória E seria o Emmanuel O Deus Conosco Quem estava Certo Mikau Ou Davi Então Cuidado Tem Coisas Que não Foram Reveladas A todos Por isso Entra No teu Quarto Fecha Tua Porta Fala Com teu Pai De lá Você Recebe A direção Aí Vem Outro Episódio Moisés Todos Conhecemos Moisés Pegou Uma Mulher De um Povo Estranho Anteriormente Havia Uma Lei Que Os Israelitas Não Poderiam Coabitar Não Poderiam Casar Com Mulheres De Outros Povos Mas Moisés Foi lá E pegou Uma mulher De outro Povo A mulher Chamada Mulher Cuxita Um Um Uma 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 expressão Difícil Assim De um Povo Lá E Quando Miriam Viu Aquilo Peraí Moisés Tu não é o único Profeta Que não Deus 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 não fala Só contigo Não Deus Fala Com A Gente Também Vivo Ao Episódio O que Miriam Faz Miriam Vira Para Moisés Isso está Errado Por que Que você Pegou A Mulher De um Povo Estranho Deus Não Fala Só contigo Não Aí Deus Vem E Chama Os Três Miriam Moisés E Arão Na Porta Da Tenda E Começa A Falar Com Eles Ele Diz Assim Olha Por que Vocês Não Temeram Em Falar Contra Meu Servo Moisés E A Glória De Deus Baixou Na Tenda E Quando A Glória Se Retirou Miriam Já Estava Leprosa Ora Mas Miriam Estava Certa A Convicção Dela Estava Aparentemente Certa Vamos Analisar Para Ver Se Ela Realmente Estava Certa O Ministério De Moisés Tipificava O que O Ministério Do Próprio Jesus Cristo Moisés Não Foi O Libertador De Um Povo Em Terra Estranha Não É Isso Que Jesus Fez Moisés Não Foi O Intercessor Por Um Povo Que Seria Destruído Não É Isso Que Jesus Faz Não É Ele Então Moisés Quando Pegou Aquela Mulher De Um Povo Estranho Não Estava Significando Que Jesus Cristo Também Alcançaria Uma Nação Estranha Os Gentios E Faria Desses Gentios A Sua Noiva A Sua Igreja Então Miriam Estava Errada Ela Pecou Pela Falta De Conhecimento E O Que A Escritura Diz O Meu Povo Está Sendo Destruído Porque Ele Falta Conhecimento Então Mas Isso É Muito Difícil Como Miriam Ia Entender Isso Como Mikau Ia Entender Aquilo Já Que Eu Não Entendo Melhor Que Eu Tenho A Fazer É Ficar Calado O Que A Lívia Diz Pelas Tuas Palavras Serás Julgado E Pelas Tuas Palavras Serás Condenado Se Todo Conhecimento Sabe O que Eu Tenho Que Fazer Entrar No Meu Quarto Fechar Minha Porta E Falar Com Meu Pai É A Melhor Atitude É A Melhor Coisa Fazer Deixa Quem Quiser Falar Deixa Quem Quiser Pensar Alto Deixa Quem Quiser Agir Você Entra No Teu Quarto Abre A Porta Depois Entra Fecha A Porta Fala Com Teu Deus Fala Com Teu Deus Mostrar O que Ele Tem Na Tua Vida Todos Verão Quer Queiram Ver Ou Não Terão Que Ver Porque Quando A Glória De Deus Se Manifesta Não Há Quem Possa Desviar Os Olhos Dela Davi Moisés Saúl Em Tudo Temos Situações Houve Uma Malequita Lá No Final Do Livro De Samuel De Primeira Samuel Esse Amalequita Chegou Perto De Davi Convicto Ele Sabia Que Saúl Perseguia Davi Ele Sabia Que Dentro Da Concepção Dele Poxa Se Saúl Morrer É Melhor Para Davi Davi Deve Ficar Alegre Se Souber Da Notícia Da Morte De Saúl Sabe O que Eu Vou Fazer Pensou Amalequita Eu Vou Chegar Lá E Vou Dizer Que Eu Meme Matei Saúl Aí Foi Lá E Contou Aquela História Né Aí Davi Falou Assim Ah Você Matou Saúl É Ele Não Aguentava Estava Sendo Oprimido Pediu Que Eu Matasse Eu Fui Matei Aqui Está Ó A Arma Dele Aqui Está O Capacete Dele Está Aqui Aí Davi Chamou Um Homem Vem Cá Mata Esse Homem Aí Mata Ele Porque A Pró Sou Dizendo Eu Matei Ungido Do Senhor A Recompensa Da Mentira Dele Foi A Morte Saúl Havia Se Suicidado Ele Chegou Lá Saúl Já Estava Morto Mas Ele Pegou Aquelas Coisas E Saiu Para Receber Elogios De Davi Ele Chegou Diante De Davi Acreditando Na Possibilidade De Que Ele Ia Morrer Ele Chegou Plenamente Convicto De Que Receberia Uma Exaltação Querido Por isso Que eu Digo Entra No Teu Quarto Fecha Tua Porta Fala Com Teu Deus Se Você Aprender Essa Lição Meu Irmão O Teu Caminho Será Sempre De Glória Senhor Estou Pensando Em Falar Isso Mas O Que Tu Dizes Senhor Estou Pensando Em Agir Assim Eu Tenho Certeza Que Vai Dar Certo Mas Espera Senhor O que Tu Dizes As Vezes Nós Nos Dizemos Ovelha Mas Não Temos Jesus Como Pastor Como Diz O Salmo 23 O Senhor É Meu Pastor Nada Me Faltará Ele Faz O que Deitar Me Guia Me Mansamente Refrigera É Ele Ele Que Faz Isso A Ovelha Meu Irmão Por que Jesus Nos Enquadra Como Uma Ovelha Porque Jesus As Minhas Ovelhas Não São Deste Mundo Ninguém As Arrebata Da Minha Mão Tem Outras Ovelhas Que Não São Deste A Por que Jesus Nos Tipifica Uma Ovelha Simplesmente Pelo Fato Da Ovelha Ser Um Animal Totalmente Dependente Do Pastor Nem Beber Água Correndo Até Para Isso Ela Depende Do Pastor Meu Irmão Se Você Não For Ovelha Você Não Terá Um Pastor Cuidado Com as Convicções Davi Certa Vez Depois Que Assumiu O Reinado Chamou Joab E Disse Assim Joab Vamos Enumerar O Povo Eu Quero Saber Quantos Guerreiros Tem Vamos Levantar O Censo Aí Joab Falou Assim Não Meu Senhor Que Deus Multiplique Esse Povo Cem Vezes Mais Não Precisa Tomar O Censo Não Eu Quero Vamos Lá Vamos Tomar O Censo O que Que Custou Aquilo Custou 70 mil Homens Mortos Por Pragas Que O Senhor Enviou Porque Davi Foi Rebelde E Tomou O Censo Mas Ele Estava Convicto Daquela Ação Mas Ele Não Consultou Ao Senhor Se Somos Servos Temos Que Consultar ao Senhor Tomar Atitude Dar Passo Sem Consultar A Deus É Cair No Abismo É Cair Nos Despenhadeiros O que Que Você Está Projetando Para Amanhã Meu Irmão Já Consultou Ao Senhor Rasgue Esses Planos Porque Ali Pode Estar Sua Morte A Nação De Israel Estava Convicta Temos Que Pregar Esse Cristo Na Cruz Temos Que Pregar Esse Nazareno Na Cruz Temos Que Sepultar Esse Homem Nós Temos Os Pergaminhos Somos Nós Que Temos A Lei Olha O Templo Aqui Que Salomão Ergueu É Deus Tem Falado Conosco Deus Está No Nosso Meio Israel É O Povo Eleito Israel É Povo Escolhido Nós Temos A Lei Que Moisés Nos Deu Não Há Nada Maior Que A Lei De Moisés Vamos Matar Esse Cristo Aí Convicção Plena Estavam Certos Eles Tinham A Lei Eles Tinham Os Pergaminhos Eles Tinham Conhecimento Era Eles Que Transcreviam A Lei Eram Escrivas Eram Os Fariseus Eram Saduceus Eram Os Homens Letrados Estudiosos Da Época Estavam Plenamente Convictos Meu irmão Equivocadas Convicções É o que Tem Destruído Muitas Vidas Porque O povo É Destruído Por Falta De Conhecimento João Juntinho De Jesus Jesus Pregou Numa Cidade Não sei Será que Afarnaum Uma Cidade Lá Aí João Diz Assim Senhor Eles Não Querem Receber Teu Testemunho Não Vamos Orar Para Caio Fogo Do Céu Consumir Eles Que Convicção Que Fé Aí Jesus Diz Assim Não Nada Disso Você Não Sabe A que Espírito Você Pertence Eu Não Vim Condenar O Mundo Eu Vim Salvar Jesus Está No Getsemane Vem Uma Comitiva Liderada Por Judas Prendem Jesus Jesus Já Tinha Dito É Chegado A Minha Hora É Chegado Que Me Trai Aí Quando Botam A mão Em Jesus O que Pedro Faz Saca Da Espada E Ranca A orelha De Um Homem Jesus Vai Pega A orelha Conserta Bota No lugar Diz 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 Põe Põe A tua Espada Na Bainha Não Beberei Eu O cálice Que o Pai Me Dá Não Pensas Tu Que Nesta Hora Eu Poderia Rogar Ao Meu Pai E Ele Me Daria Miríades E Miríades De Anjos E Nada Disso aconteceria Mas Quem tira A minha Vida Eu Mesmo Dou Meu Irmão Há Muitas Convicções Equivocadas A sua Convicção Ela Será Plena Quando Você Tiver Conhecimento Da Escritura E Antes De Tomar A Decisão Entrar No Teu Quarto Fechar A Porta E Falar Com Teu Deus Ah Eu Já Orei Vou Tomar A Decisão Vai Cair No Abismo Tem Gente Que Diz Assim Já Vi Várias Pessoas Quase Perderam A Vida Não Eu Já Orei Eu Já Orei Sobre Isso Eu Digo Assim Orou Orei E O que Deus Falou Eu Acho Que é Da Vontade De Deus Você Acha Então Você Não Tem Certeza Deus Não Falou Nada Então Vai Orando Até Deus Falar Enquanto Deus Nós Temos A Mania E Certíssima Mania De Dizer Meu Deus É Vivo O Meu Deus É Vivo Mas Eu Não Me Preocupo Em Ouvir A Voz Desse Deus Que É Vivo Parece Que Eu Continuo Adorando A Imagem De Pau De Pedra Muda Que Nem Naqueles Tempos Chegava Diante Das Imagens Se Curvava Ah Eu Quero Isso Quero Aquilo Nunca Falou Com Hoje A Gente Diz Que Serve Um Deus Quando A Tua Convicção Está Certa Quem Dizem Os Homens Ser O Filho Do Homem A Uns Dizem Que Tu É Elias Estava Errado Uns Dizem Que Tu É João Batista Que Ressuscitou Dos Mortos Estava Errado O Vocês Dizem A Meu Respeito Tu És O Cristo O Filho Do Deus Vivo Esta Convicção Está Certa Eu Digo Que Tu És Pedro E Sobre Esta Pedra Edificarei A Minha Igreja E As Portas Do Inferno Não Prevalecerão Contra Ela É Essa Diferença Meu Irmão Quando A Sua Convicção Está Errada Você Cai No Abismo Mas Quando Ela Está Correta Segundo A Escritura Segundo A Revelação Porque Jesus Disse Não Foi A Carne E Sangue Que Te Revelou Mas Meu Pai Que Está No Céu E O Pai Revela Lá Na Intimidade Do Teu Quarto Aí Está Certo Então Eu Edifico Quando A Convicção Está Certa Jesus Edifica E As Portas Do Inferno Não Prevalecem Contra A Convicção De João Filhinhos Não Amemos Apenas Em Palavras Mas De Fato E De Verdade Essa Convicção Estava A Primeira De Pedir Para Cair Fogo Do Céu Estava Errada Mas Depois Ele Fale Nós Temos Que Amar Amar Os Uns Aos Outros Aí Jesus É Esse Mudou Vem Cá Vou Te Revelar O Livro De Apocalipse Amém Enquanto Ele Estava Querendo Que Fogo Caísse Do Céu Não Podia Receber Nenhuma Revelação Mas Quando Ele Filhinhos Amemos Deus É Amor Aí Jesus Vem Cá Eu Tenho Algo Ainda Para Falar Contigo Jó A Mulher Dele Estava Convicta Jó Não Te Resta Mais Nada Rapaz Não Aguento Nem Olhar Para Você Tu É O resto Amaldiçou O Teu Deus E Morre E A Convicção De Jó Como Fala Uma Louca Assim Falas Tu Amém Eu Sei Que O Meu Redentor Vive E Por Fim A Convicção Estava Certa Se Levantou Não Se Levantou Viu Ou Não Viu A Glória De Deus Amém Meu Os Doze Espias Para Nós Terminarmos Tinha Dez Convictos Foram Doze Espias A Terra De Canaã Quando Moisés Enviou Quando Eles Retornaram Dez Estavam Convictos Olha Não Podemos Dominar Essa Terra Não Tem Gigante Lá Nós Somos Que nem Gafanhotos Somos Formiguinha Aos Olhos Deles É Um Povo Armado É Um Povo De Espada É Um Povo De Escudo Habitam As Margens Do Rio Habitam Nas Cavernas São Gigantes Não 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 Dez Convicção Errada Aí Doizinho Josué Caleb Diz O Senhor Nos Prometeu Ele Entregará Os Nossos Inimigos Nas Nossas Mãos Cuidado Com as Convicções Erradas Meu irmão Dez Dez Representa O Número Da Totalidade Tem Muita Gente Errada E Convicta E Arrastando Multidões Para as Sepulturas Mas Dois Que Representam O Número Do Testemunho Lembra Das Dois Testemunhas Lembra Dos Dois Sonhos De Faraó Lembra Dos Dois Sonhos De José Lembra Dessas Coisas Todas Lembra Que Jesus Enviou Seus Discípulos De Dois A Dois Esse Número Que Representa O Apoio A Confirmação Está Com Poucos É o Espírito E a Palavra Trabalhando Sobre A Terra Então Meu irmão O que Você Vai Fazer Amanhã Qual O Seu Plano Para Daqui A Uma Semana Já Consultou O Senhor O que Deus Falou Ainda Não Falou Então Vai Buscar Até Deus Falar Mas Não Aguça O Teus Ouvidos Só Para O Sim De Deus Não Aguça Para O Não De Deus É Benção Amém O Não De Deus É Tanto Benção Quanto Sim Quando Deus Diz assim Não Entra Nesse Caminho Que Eu Não Estou Nesse Negócio É Uma Benção É Como Se Ele Tivesse Te Dado Um Sim Amém Então Cuidado Com As Suas Convicções Erradas Convicções Equivocadas Podem Destruir A Sua Vida Amém